Música Olá meus divos e minhas divas lindos Gente eu tô devendo ainda pra vocês, já ficou quase chegando os meus 3k E tô devendo pra vocês ainda os vídeos de 2k, né? Tô faltando o desafio, mas hoje eu vou ter que mandar esse Bem, o papo polêmico de hoje é sobre a Fazenda Então, está tendo rumores, rumores, eu não tenho certeza Que não terá a Fazenda esse ano, porque o Justus não poderá apresentar Mas eu fico me perguntando, o Brito Júnior, ele não era apresentador da Fazenda Já desde a primeira Fazenda, por que que não coloca o Brito de volta? E fora que o Brito tem mais a ver com o formato do programa Não que o Justus é o péssimo apresentador É porque o Justus é mais formal Tem mais a ver com o aprendiz e tudo que eu também não perco Então eu acho que tinha que ter a Fazenda sim E colocar o Brito como apresentador E se caso tiver a Fazenda Deixar nós, espectadores, assistimos a Fazenda um pouco Pelo menos uns pedaços da Fazenda 9 na internet Pela Mega Marina Pela Mega Marina 3000, que faz um trabalho maravilhoso Então eu peço por favor, Recó Tenha a Fazenda Não tira isso da gente Porque a gente acompanha vocês desde a primeira Fazenda E se o Justus não quiser, coloca o Brito Júnior E deixa a gente assistir a Fazenda 9 E agora eu quero falar um pouquinho de mim Eu sempre tive um sonho de ser atriz Eu tenho meu DRT e tudo, né? Já batalhei, fui pro Rio de Janeiro Passei necessidade Desde 10 anos fiz cursos e cursos e cursos Tenho meu DRT e tudo Só que eu não sou reconhecida profissionalmente Luto muito, luto muito por isso Esses dias eu estava conversando com a Marina sobre isso E tenho um grande sonho Que sempre foi de entrar na Fazenda Então, Recó, eu peço pra vocês Eu sei que vocês gostam de ir famosa Mas eu sou vlogueira, entendeu? Eu sou atriz Eu sou polêmica Então, assim, prestem atenção em mim Olhem o meu canal, entendeu? Vê a pessoa que eu sou Vou causar muito, como eu sempre falo Vou jogar água Vou jogar fogo na caixa d'água Jogar fogo na caixa d'água Entendeu? Eu sou polêmica, divertida, carismática Amo falar Amo os animais Entendeu? Eu queria muito entrar na Fazenda Pra eu poder mostrar meu trabalho Pra eu poder finalmente ser reconhecida como atriz Porque apesar de eu ter meus 30 anos Eu tenho carinha de novinha, né? E também, eu nunca deixo de sonhar Porque o sonho nos leva pro alto Nos dá asas Só que eu preciso da ajuda de vocês Pra eu poder ser reconhecida E eu quero muito pedir isso a vocês A Marina tá me dando a maior força Pra eu poder entrar na Fazenda Muitos fãs meus Porque eu já tenho fãs, né? Apesar de ser vlogueira Eu já tenho meus fãs Então me dando a maior força pra eu entrar na Fazenda E eu espero a ajuda de vocês Pra eu estar na Fazenda 9 A Nanda Meiga Abusada Só que vai mostrar a Fernanda Monteiro Lá dentro Então... Que tem, né? A Nanda Meiga Abusada É Fernanda Monteiro, né? Digamos assim Então, assim Eu peço muito Com muito carinho a vocês Pensem direitinho Pensem com carinho Pensem com muito amor no coração, ó Amor Muito amor no coração Tá bom? E... Então é isso Meus divos e minhas divas Vocês já sabem o que fazer? Dá aquele like maroto Quem não é inscrito Se inscreve Comenta aí embaixo Bota Hashtag Nanda Meiga Abusada Na Fazenda 9 E... Compartilha nas redes sociais de vocês Que vocês vão me ajudar muito Rumo a 10k Um beijo